Salve Família Salve Família Você perdeu o Salve Família Não O Arismo é Salve Família O que você tá mexendo aí É mento Save the Family Vamos Save Family Um mod com luz que pisca Cara, foi muito tempo que eu não jogo Doris Na verdade eu tô com saudade Só que Eu quero jogar Doris Cara, eu lembro que eu falei que eu ia ficar o mês inteiro jogando Doris Se atualizasse, não atualizou É uma É uma Qual é o nome? Uma afronta Ué, o story mode closed Acabou? Zerei Ah O burulinho engraçado O burulinho engraçado Tem muita música aqui, isso? Eu não sabia disso Tem umas musiquinhas Normal? Não, eu tentei mudar, não dá pra mudar, é normal 3, 2, 1 Ele é uma Ele é uma bola Ele é uma bola no jogo, não? Não, ele é um ovo Unfinished Unfinished My beloved O que é aquela coisa ali pra baixo? A barrinha com a seta vermelha? Eu acho que é um botão. Aperta aquilo ali. Não consigo apertar. É aquele ali, você realmente viu. Ah, é coisa da barrinha de vida. Ah, tá. Olha, esconde no armário. Nossa, foi bom. Ele me dá um pausezinho aí, calma. Pra quê? Eu não consigo não imaginar essa música existindo aqui, se liga. Tu viu que no novo update do Doors vai ter o crucifixo. Sim, sim. Ele para o Rush. Pelo menos no teaser mostrou só ele parando o Rush. Sim, sim. Eu não consigo não imaginar cutscene do BF parando o Rush com o crucifixo e puxando o microfone. Nossa! Não consigo não imaginar isso. Eu preciso muito aqui desse vídeo. Um mod de Doors. Ficaria. Ficaria muito bom. Ai, não chegou aqui. Ai, não chegou. Tchau, tchau. A boca dele deve ser no branco. Ele está gostando. Ah. Ele está muito feliz. 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 Ele não queria dizer nada. Mas tem três músicas dele. Dá pra fazer uma wiki. Só falando em Jesse. Não é mesmo. Não é mesmo. Ele está muito feliz. Foi? Ele me lembra do Tiki. Porque ele é uma bola. Sim. Precisamente. Ele se meteu... É, ele se meteu em... 3, tá? Foi. Mas só em uma versão, 4.5. Gostelada. Não vai ser mais. Fala, não vai ser mais. Não vai ser mais. Estou amando esse shot agora. Muito obrigado. O que é isso? 100% 100% Que isso tio? Esse chart ali ó My beloved O que foi isso? Não sei Ah tá Achei pra ler alguma coisa esse Ah agora ele vindo Crac, 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 crac É Gastei toda minha habilidade naquela segunda música Eu rio mas ó Não tem mais Acabou? Acabou Meu Deus do céu Não, não entra no meu cérebro Socorro Não Um cubo? Um cubo N 애넘 Não sei Não sei Eu vou te assustar não. Você morreu para o rush de novo. De novo. Quando aparece de novo é deprimente. É deprimente. É muito deprimente. Corre. Corre. Não consigo correr. Não consigo. Estou tentando. Ele é tão magrelo. Não sei. Eu ia falar isso. Bota uma roupinha de mage nele agora. Ai meu Deus. Não faz isso não que eu tenho medo. Corre. Não eu não quero. Deixa ele te matar então. Não foi isso. Eu adoro. Ah. Ele ganhou. Está correndo. Ele é bota com o braço. Não faz isso. Uh. Hehehe Ainda acho que a gente vai conversar alguma coisa depois da... Mais nada Eu não sei Eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei 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 Olha, a perna dele funciona, não é tipo... Pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eu poderia dizer que a pose do BF é tipo... Braço É Que o resto é um... Uma animação Inclusive o microfone Sim Um stress pras pernas e pro microfone juntos Em ombro, o corpo e o braço dele Braço e cabeça Isso é muito estranho esse não? Tem uma ali chamada Abuso Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu, muito glória Muito glória Quando o seu ícone tá perto do halter Segure a barra de espaço Tente bater... Ou tente pegar quantos 6 possíveis Dependendo de que lado ele estiver Se ele estiver na... Se ele estiver... Calma, meu Deus do céu Se ele estiver na esquerda Segure o espaço E se ele estiver na... Na direita Aperta... D6 Tá bom Ah... Você tá prestes a morrer Se a tela ficar azul Se a tela ficar... Disser... Se vire Ele vai trocar de lado Ok Ok Ah, ele tá na... Na esquerda Chegando perto Eu... Eu... O meu... Se eu segurar espaço Oh... Eu tô... Eu tô... Eu tô tomando dano Você tá morrendo Entendi, entendi 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 Nem a tic É só acertar a nota Ah... É só acertar Agora é só acertar Ah! Vai ficar da caixa E aí você passa da... Da... Do botão Tocca no meio Fica safe gasação Cacepa O que é essa quando você passa? O que é essa quando você passa? Ah... Ah! Música Música Eles vão virar se eu ficar muito profundo ali Música Não, muito perto do do zero ali Música 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 Mas isso é um evento marcado Não, eu acho que... Eu não sei Não sei, não sei, não sei. Pode ser, provavelmente é. Mas o lance da barrinha é tipo, eu aperto o espaço e eu perco vida. E eu acho que eu só ganho vida quando acerto o ciclo. É, aconteceu uma coisa, quando você passou da barrinha pela primeira vez, você passou do botão. Não, não, eu acho que é, eu acho que é, não faz nada. Só vai ser um negócio escrito no seu ícone, um monte de coisa. Ah, é quando eu chego muito perto dele. Não acontece, é errado? É errado, não posso chegar muito perto dele, do ícone abaixo. Ah, que legal. Ah, é tão mais, tão mais, né? Será que eu consigo morrer só segurar espaço? Não tem problema. Não, calma, eu errei uma. Calma, calma, eu errei uma e aquilo aconteceu, calma. Deixa eu ver o que aconteceu. Não. Não, eu morro. Não sei o que eu sou de maluco, velho. Gente louco. Mas se dá um gui, você morre, né? Ah, eu não testei isso. Eu só apertei R. Ah, meu Deus! Meu Deus, uma espada! Nossa! Caio, Tinha uma espada. Descubricação tão alto. Não, não, não. Não, não. Ele virou, ele virou. Meu Deus do céu, meu nome, aranha. Ele virou, meu nome, aranha. Tá no nível dele, hein? Mas eu vi ali, ele chamando, eu falei aqui. Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Darlarlarlal Darlarlarlarlal Olha lá Darlarlarll Ele enquanto apareceu Se você me engano Darlarlal Darlarl Algum Se você me Right Now Darlarldar Eu gostaria de falar Quer ama szczegól!!! Essa agora? Quer reconhecer oboys projetado? Eu peguei na primeira vez que eu ouvi, mas eu não tinha certeza Isso é salgulho Isso é Aham Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não... Eu não lembro que é isso Eu não me lembro bem, mas eu sei que eu conheço Calma, eu tô assustando, calma Isso é Nightmare Run Não é Nightmare Run Eu acho que é uma do Hank É isso, botaram roupinha de gato nele Perfeito É ele contra ele mesmo Isso é Nightmare Real na verdade É Nightmare Real Meu Deus, ele é lindo com gravata Meu Deus Minha existência inteira Ele é magnífico Que nem o skin dele com a alegria de gato O Phoenix dele é livre Ele tá correndo ali pra direita O ícone dele perdendo, ele chorando Ele chorando Que nem o cofim Isso é... Ficou em inferno. Oh, se soltou ali na capa O que é mesmo? E aí 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 Benga Oh Não sei como eu errei só três Não! Odeio a minha vida, odeio a minha vida, odeio a minha vida. Por que eu não fui falar? Por que eu não fui falar? Por que eu não fui falar? Ah, eu não sei como errei só 12. Não, não. Só errou 3. Só errou 3. Odeio a minha vida. Não, não. Você só errou 3. Só errou 3. Eu ia falar que eu tinha me perdido numa parte da música. Sei lá, toma aqui, né? Foi naquela que ele escutou. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Safe! Libera o story mode. Não dá pra liberar o story mode. É isso. Então, mas esse é o nosso fim. Acabou, tchau. O nosso fim? Quer dizer, o fim do mod. Ah, tá. Next. Next. Próximo. Todo Reino. Todo Reino. Todo Reino. Toda hora.